Vem aí, mais uma atração da sua Rádio Globo. Você faz o programa com a gente. Vamos juntos curtir. A Rádio Globo traz para você mais um campeão de audiência com o padrão Globo de qualidade. A Rádio Globo traz para você mais um campeão de audiência com o padrão Globo de qualidade. Bom dia, bom dia, bom dia, da Rádio Globo. São 10 horas e 7 minutos. Bom dia, Natal. Bom dia, Rio Grande do Norte. Sábado 20 de junho de 2015. Está começando na Globo Natal, mais uma manhã na Globo, aqui na maior audiência do Brasil. Brasil! Eu estou na Rádio Globo. A partir de agora, Bolsa de Empregos, Bolsa de Oportunidades, o dia em que você nasceu, Cidadão Globo, cuidando de você. A música inesquecível do dia, a procura da felicidade, a sua participação pelos nossos telefones 4006-6180 ou 4006-6185 e o show de informações para você ficar sabendo de tudo aqui no Manhã da Globo. E na abertura, um belo hino e uma bela interpretação. Alessandra Burke em Aleluia! São 10 horas e 12 minutos. Nós voltamos daqui a pouco no Manhã na Globo. Rádio Globo! Bom dia, bom dia, bom dia, fica a Rádio Globo! São 10 horas e 14 minutos na Globo. Ok, são 10 horas e 14 minutos. Show de notícias agora ao vivo, para você saber de tudo aqui no Manhã na Globo. Repercute ainda em Parnamirim, esse caso do homem que matou a ex-namorada a tiros dentro de casa. Ele, após 4 horas de negociação, se entregou à polícia militar. Já desce um Pinheiro Santos, de 27 anos, cumpria pena no regime aberto por assalto. A vítima foi identificada como Natália Cassiano da Silva, de 22. Segundo a polícia militar, populares acionaram a polícia por volta das 9 horas da manhã de ontem, após ouvirem um disparo de arma de fogo. Você já, evidentemente, tomaram conhecimento desse assunto. Eu estou apenas aqui repassando porque eu queria fazer um pequeno comentário a respeito. Aí você sabe, a polícia foi ao local, cercou a casa, que fica em Cajupiranga. Ele anunciou que fazia a namorada retém, pediu a presença da imprensa, pediu garantia de que será mantido em uma cela separada na prisão, né? Isso é informações que foram obtidas através do coronel da PM, Rodrigo Trigueiro. A polícia, já, Derson, diz que estava mantendo a ex-namorada retém, porque ela teria armado uma emboscada para ele. E estão lá para as 12h30 de ontem, ele se entregou à polícia. Quando os policiais entraram na casa, encontraram o corpo de Natália no quarto com marcas de tiros. Ele, o Jaderson, foi levado para a delegacia para ser autuado em flagrante, né? Resta saber, e eu não tenho essa informação, se essa moça estava com ele de livre e espontânea vontade, ou se ele, que já tinha passagem, né? Quer dizer, já tinha uma vida pregressa, envolvida na criminalidade, se ele estava pressionando-a, né? A estar com ele ou a permanecer com ele. Ele estava no regime aberto, né? Por assalto. Por quê? Porque se essa vítima estava com ele, mesmo sabendo que ele tinha esse procedimento na criminalidade, lamentavelmente ela sabia os riscos que estava ocorrendo. Mas, às vezes, acontece também da pessoa ter envolvimento com um sujeito ligado ao crime e, às vezes, a pessoa fica tentando sair, mas não é fácil. Não é fácil. Porque uma pessoa, um ladrão, um sequestrador, um assaltante de banco, enfim, um criminoso, via de regra, é uma pessoa que tem relações ruins, mais relações, e que terminam aterrorizando a vida daquela pessoa que está do lado dele e, por acaso, quer sair. Então, a minha dúvida é essa, né? E, mais uma vez, independentemente de ele ser... já cumprir pena ou não, independentemente, mais uma vez, entra aqui a história, esse conceito do homem de que ele é dono da mulher. O homem, nós, homens, está na hora de nós nos bancarmos. Porque, primeiro, o mundo está sendo dominado pelas mulheres, cada vez mais. Você nunca viu tanta mulher no mercado de trabalho como hoje, inclusive mulher ocupando cargos importantes, porque o cérebro da mulher é um cérebro, em muitas coisas, muito mais competente do que o cérebro do homem. É a ciência que está dizendo isso, não sou eu que estou falando. Eu estou só repassando. O cérebro do homem me parece ser um cérebro mais primitivo. Uma prova que, realmente, a Bíblia tem razão. O homem veio primeiro. A mulher é multimídia. A mulher faz dez coisas ao mesmo tempo, o homem só consegue fazer uma. Então, a mulher fala mais, se relaciona mais, conversa mais. A mulher tem mais facilidade de abrir o leque da sua vida para novas relações. E o homem muito fechado, muito da caverna, vai perdendo cada vez mais espaço para a mulher. Então, você vê, nunca tivemos tantas mulheres delegadas, nunca tivemos tantas mulheres juízas, presidente da República, enfim, deputada, senadora, nunca tivemos tanto. Então, o mundo está cada vez mais sendo o mundo das mulheres. Ainda tem algumas diferenças, o homem ainda é melhor em algumas coisas, mas o homem vai perder, realmente, esse espaço para a mulher. Isso é uma tendência, isso é uma coisa cósmica, não tem como evitar. Então, é burro, é o homem, que se aproxima de uma mulher e ainda com aquela ideia de que é dono. O homem não é dono, é mais de porra nenhuma. Não é mais dono, é de nada. O homem não manda mais nem na sua casa, o homem não manda mais nos seus filhos. São os filhos que mandam no pai agora. Então, é muito triste ser em pleno século XXI, você vê isso a toda hora. Isso é aqui, é em outro estado, é em outro país, o homem matando a companheira. Por desavença, ou porque a companheira não quer mais. Então, alguém tem que avisar aos nossos amigos que ainda não entenderam que essa brincadeira acabou. essa brincadeira sinistra, macabra do homem querer ser dono, isso acabou. Aliás, ninguém nunca devia ter pensado em ser dono de ninguém. Ninguém é dono de ninguém. Mas o homem botou na cabeça que é o dono da mulher. Como faz séculos e séculos, amém? E algumas religiões não interpretaram bem essa questão do homem, a postura do sexo masculino na família. Algumas religiões, não são todas, tá, pessoal? Algumas religiões dão a impressão de que o homem é o mandão, é não sei o quê. Essa coisa do homem ser o cabeça não foi bem explicado. E alguns homens entenderam que eles eram donos. Eu não acredito que nenhuma religião decente tenha dito em algum momento que alguém era dono de alguém. Dono. Propriedade. Eu acho que uma religião decente, ela prega que homens e mulheres precisam se respeitar. nas suas peculiaridades, nas suas individualidades. Tem coisas que o homem realmente é melhor do que a mulher. A questão de relações espaciais, por exemplo. Mas tem muitas coisas que a mulher é muito melhor do que o homem. E o que é que tem isso? Nada, não tem nada de mais. Essa história de que um quer ser mais do que o outro em tudo, isso é burrice. Essa história de que um quer ser dono do outro, isso é burrice. Ninguém é dono de ninguém. Ninguém é propriedade de ninguém. Se for mesmo para o pé da letra, você não é dono nem do sapato que você comprou o seu dinheiro. O sapato é seu, o dinheiro é seu, é justo, é que... Se for olhar isso, nada é nosso. A própria vida, você bate no peito e fala assim, a vida é minha. Não, amigo. Você é fruto do milagre que alguém lhe permitiu existir. Você não é dono nem da sua vida. Isso é muito triste quando eu leio uma matéria. mais um homem que mata a companheira, mata a namorada, mata a amante, mata a ex-mulher. O cara separa da mulher, vai lá para a caixa prego, três, quatro anos depois, ele volta para matar a mulher. Quer dizer, isso tem que acabar. Gente, respeitar o outro é uma coisa. Querer ser dono do outro é burrice. É imbecilidade. É imbecil aquele que pensa que é dono de alguém. É imbecil. No tempo da escravidão havia muito esse conceito, que o cara era dono dos escravos, porque ele comprava, pagava lá em moeda corrente, e as leis permitiam que você tivesse escravos na sua casa, na sua propriedade, e você tratava aqueles seres humanos como realmente propriedade sua. Então, hoje, ainda tem esses resquícios de você querer se apropriar até da alma do outro. Tem gente que quer ser dono até da alma. Tem gente que, você diz o seu conceito religioso, porque você quer matar você. Os fundamentalistas não são assim? Ah, você não pensa como eu não, então eu vou matá-lo. Isso é uma loucura. A humanidade precisa acordar, precisa acabar com isso. Estamos no século XXI. Essas brincadeirinhas, brincadeiras de esconde-esconde, eles devem ter acabado. A pessoa querer estar em boita-taça, saci-pererê, mula sem cabeça, bela adormecida, príncipe encantado, pelo amor de Deus, para que se viu tanta tecnologia, para que se viu o avanço da informática, das telecomunicações, da ciência, da medicina, para que serve tudo isso se o homem continua pré-histórico, né, vivendo numa caverna. Não adianta de nada. Nós voltamos daqui a pouco, no Manhã, na Globo. Rádio Globo. Bom dia, bom dia, bom dia, da Rádio Globo. São 10h25 na Globo. Esmalte Estote, da cor dos seus sonhos. Com a linha de esmalte Estote, você faz sucesso por onde você for. São dezenas e dezenas de cores incríveis, entre cremosos, transparentes, cintilantes, glitteres, para você fazer bonito, todo dia, toda hora. Esmalte Estote, da cor dos seus sonhos. Vamos para o quadro A Procura da Felicidade. Essa parte da minha vida, essa pequena parte, se chama-se a felicidade. Felicidade. Você participa agora ao vivo, pelos nossos telefones, 4006-6180, ou 4006-6185. Você pode também, mandar uma história sua, de alguém que se conhece, você pode sugerir o tema, você pode escrever para nós, aqui na Globo, Avenida Duque de Caxias, 106 Ribeira, Avenida Duque de Caxias, 106 Ribeira. Você pode mandar e-mail, para duartjrjr, arroba gmail.com, duartjr, depois, júnior, por extenso, arroba gmail.com. Olha, duas irmãs, o que é que elas têm em comum? Têm muitas coisas, e têm algumas diferenças também. Você deve conhecer casos de irmãs, que são muito amigas, que são muito, desde a infância, tem aquele caso das irmãs, você já reparou? As irmãs que mais brigam, quando são crianças, são as mais unidas, quando ficam adultas, já percebeu isso? Então, essas duas irmãs, elas foram isso. Ela, essa que mandou a história, disse que, ela é mais velha, não é? Elas estão na casa dos 30, as duas, 30 e alguma coisa, 30 e alguma coisa. Não vou citar nome, idade, porque é feio, mulher não gosta disso. Então, ela disse que, quando elas eram crianças, eram meninas, elas brigavam muito, levaram uns tabetos ainda da mãe, por conta de briguinha de irmã, mas depois que elas cresceram, veio a vida adulta, veio o casamento, veio o filho, veio as decepções da vida, e isso as uniu muito. Só que tem o seguinte, essa mais velha, ela é muito preocupada com a mais nova, e ela admite que, ela se mete um pouco, talvez até mais do que devia. Essa mais velha, casou, não teve sorte, hoje ela é uma mulher separada. A irmã que é mais nova, é casada, né? Casou uma vez, até agora, é o primeiro casamento. Só que tem o seguinte, o cunhado dessa que mandou a história, o marido da irmã dela, gosta de pular a cerca, pular a cerca. E ela diz que fica muito chateada, porque ela acha que a irmã dela não merece isso, que o cunhado é um safado, que a irmã dela é uma batalhadora, cria dois filhos, ainda pequenos, e às vezes até falta alguma coisa que a irmã dela gostaria de ter, e o cunhado fica gastando lá fora com as novidades que ele arranja. Né? Ela usa até aqui um termo, não vou nem usar o termo que ela usou, que ela citou aqui, não vou usar o termo que ela citou, é um termo meio pesado com relação às moças que ele arranja lá fora. Né? Então ela diz que fica falando para a irmã dela, olha, tu fica de olho no teu marido, o teu marido deve estar gastando lá fora, eu escutei uma conversa que não sei quem falou, que não sei o quê, e a irmã dela não dá ouvido, não dá ouvido, e ela fica muito chateada com isso. A irmã dela gosta dele, olha, eu amo meu marido, fulano, deixa eu ver, no dia que eu provar que ele tem outra, eu vejo o que é que eu faço, mas eu não queria que você me trouxesse esse tipo de notícia, porque não me interessa. Só que, só que, essa irmã que mandou a história, um pouco mais velha, tem 30 e alguma coisa, ela diz que é uma mulher ainda muito interessante, né? Tem um corpo muito chamativo, e ela diz que o cunhado dela andou com umas insinuações para cima dela. Né? ele disse que, olha só, homem é um bicho tanado, né? Vocês falam mal de nós, a gente tem que ficar calado mesmo, né? Eu, pelo menos, eu fico calado, eu não digo nada. Ele chegou para a cunhada e disse, olha, se eu soubesse que você ia virar o mulherão que você está, eu tinha feito uma outra escolha na hora de decidir com qual irmã eu casaria. Bom, não precisa ser especialista, né, minha amiga? Isso é uma cantada. Aí ela está dizendo aqui o seguinte, minha irmã é cabeçuda, minha irmã é teimosa, eu já falei com a minha irmã várias vezes, ela não liga. Eu estou com vontade de dizer para ela que ele me cantou. Mas aí, tem aqui, tem duas questões que eu vou dividir com você a partir de agora, que eu quero ouvir muito a sua opinião pelos nossos telefones 4006-6180 ou 4006-6185. Essa amiga que mandou essa história está apenas demonstrando o amor pela irmã ou no fundo, no fundo, ela está querendo acabar com o casamento da irmã. Porque a irmã diz para ela já várias vezes que não quer ouvir conversa porque ela soube lá fora do marido. E agora tem essa história que o marido, o cunhado chegou e fez essa declaração, né? Deu essa cantada assim de leve. E se ela conta para a irmã e a irmã diz, ah, é, vai acreditar na irmã ou vai acreditar nele? Se fosse você, e aqui eu vou mexer com os homens também, se fosse você o irmão, não somente a irmã, mas o irmão de uma moça que está casada e que o maridão está fazendo essas coisas lá fora, você contaria para ela ou deixaria quieto já que ela diz que não quer saber de nada? Vamos saber aqui? Então vamos lá. Alô? Alô, Eduardo. Quem fala? José. Muito bem. José, você tem irmã? Tenho. Mas já adulta, já casada, não? Um bocado. Tem? Você já se meteu na vida de alguma delas, não? Não, não tem a coisa. Não é uma boa coisa, não, né? É nada. Eu quero que eu vejo agarrado o meu cunhado contra a mulher, eu já mais vou que a pessoa não. Se você viu o seu cunhado agarrado com outra... Não vou contar, não. Você não conta? Não. Por que você não conta? Por que eu não conta, mano? Eu não consigo me gostar, você sabe, eu tenho que descobrir que eu estou começando uma vida de alguém. É. Porque, na situação dessa, viu, José? Mesmo que você peça segredo, ela vai contar pra ele que foi você que disse. Não, não, não. Não ia fazer papel, não. Então, que conselho você dá pra essa irmã que mandou a história? Minha amiga, disse que o seu irmão viva a vida dela, seu marido dela, porque já recebeu uma contada aí, vai simbário levando você pra cama também. Tá certo. Obrigado, Osiel. Bom final de semana. Osiel tem várias irmãs, não se mete na vida de nenhuma delas e não contaria nem que visse um cunhado dele agarrado com a sirigaita lá fora. Alô? 4006-6180 ou 4006-6185. É, eu acho que o cuidado que você tem com a sua irmã, com o seu irmão, com o seu parente, talvez ele, eu acho que o que falta às vezes em nós é um limite. você às vezes tem a boa intenção, mas termina estragando tudo, né? Alô? Oi? Quem fala? É Gertrudes. Gertrudes. Gertrudes, você tem irmã? Sim. Em algum momento da vida dela, você soube alguma coisa que deu vontade de contar e você desistiu? Eu era adolescente, só soube, eu vi. Meu cunhado com uma criatura bem simpática. Foi. Aí a minha pergunta, olha Antônio com aquela mulher assim, assim, menina, conversa assim. É verdade. Aí eu fiquei olhando, nunca disse a ela, nunca, que quando ela descobriu eu ia contar, por que você não me disse? Eu disse que o marido era seu, que eu não ia me meter na vida do meu conhecimento. Ah, ela descobriu? Ela descobriu? Você que descobriu. Graças a Deus ela conversou com ele, uma conversa amigável. Ela foi tão compreensiva que ele disse, a partir de hoje eu não quero mais ninguém porque você me compreendeu. Aí deixou a criatura pra lá, mas só que ele falou muito, 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 e a gente sabia, mas ninguém nunca disse nada. Mas Getrudes, ele soube que você viu? Eu acredito que sim. Mas eu nunca disse, nem aconselho ninguém dizer. Por que? Ela não deve dizer a irmã dela, não, que a irmã não já disse e o problema era dela, por que ela vai se meter? Mas, mas deixa eu perguntar, ela hoje sabe que você viu? É a minha irmã? Sim. Sabe, ela reclamou comigo porque eu não disse a ela, eu era adolescente na época. Ah, sim. Porque eu não disse a minha irmã, hoje ela está no céu, ele também está lá, resolvendo os problemas deles, mas eu nunca disse, nem hei de dizer. Então, na sua consciência, na sua consciência, você está tranquila que você fez o que era certo? Fiz o que era certo. Eu não ia dizer nada porque ele vivia muito bem, ele era muito, muito bom esposo, eu ia fazer guerra pra quê? Depois disso, ele pulou muitas cestas, sobe, mas ficou por isso mesmo. Eu acredito que eles viviam tão bem que sobreviveram a esse problema, né? Vivia bem, se ela era bom pra ela, aí foi que ele ficou bom. Pronto. E essa mulher, não deve ser melhor na vida da irmã dela, não? Ô, Gertrudes? Porque no fundo, existe algum interesse. Deixa eu provocar você pra fazer raiva algumas amigas que estão nos acompanhando. Você quer dizer que às vezes uma traição ajuda? Muitas vezes ajuda, muitas vezes. Agora, quando a mulher entende, não faz confusão, conversa direitinho com ele e com a tal das lágrimas, comove, eles se sentem. Não adianta fazer confusão, gritar, querer bater em mulher e fazer agressão, escândalo no meio da rua, isso é que é triste. Tá certo. Gertrudes, obrigado, querida. Tá aí um caso parecido, mas no caso da Gertrudes, ela não contou e a irmã depois descobriu por outros motivos, por outros modos, por outros caminhos. Alô? Alô? Caiu a linha. Pode ligar agora 4006-6180 ou 4006-6185. Você se meteria na vida de uma irmã ou de um irmão? Por que não? Já pensou seu irmão está sendo traído? Você vê a sua cunhada com o outro? Você veria isso melhora ou piora a situação do seu irmão ou da sua irmã? Alô? Oi, quem fala? É Trina, eu falo aqui, eu falo de você. Eu também, você faz dias que não liga, né? É, porque eu fui de nada, cansa de com viúda. foi? Foi. Puxa, você pode baixar um pouquinho o rádio? Eu acho que está um pouco alto. Não. Mas me diga, minha querida, o que é que você diria para essa irmã? ela se preocupa muito com a irmã dela, mas aí a irmã dela já disse que deixasse o casamento dela em paz, mas aí ela diz que o cunhado deu uma cantada nela e ela não sabe o que vai dizer. O que é que você faria nesse caso? na minha opinião, eu não contaria para quem poderia se enxergar para o meu lado depois. O nome tem que entre a poder de ver que foi ela que me mandou ele, entendeu? Ah, pode ser que a irmã dela interprete mal. Tá certo, querida, obrigado. Um ótimo final de semana para você e semana que vem me ligue, viu? Um abraço para você. Você ligando, você participando ao vivo é um tema polêmico porque trata-se de pessoa próxima, de pessoa da intimidade, de uma irmã querida, né? Há toda uma história junto, né? Eu conheço vários casos de irmãs que eram terríveis na infância, muito briguentas, mas depois parece que a vida vai ensinando, né? Como as irmãs se aproximam, né? Depois que vão ficando adultas e é o caso dessas duas. Alô? Alô, quem fala? O Ziel, é só para repetir que está uma informação. Sim. É só não, eu estou trazendo nenhum, que vai se preocupar. Viu? Só isso, valeu. Tá certo, amigo? O Ziel está dizendo que você que mandou a história está precisando arranjar um companheiro para você ocupar mais a sua vida e largar um pouco a vida da sua irmã, né? Bom, a opinião do Ziel, tá? A opinião pode ser até um conselho que ele está lhe dando. Vamos lá, vamos mais uma opinião. 4006-6180 ou 4006-6185. Deixa eu ver aqui qual é a linha, linha 2. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Quem fala? É Sônia, do Paz do Sara. Oi, Sônia, pode falar. Lácio, eu, eu estaria se vindo. Se eu visse ele com várias, com outras, eu, eu não falaria, eu ficaria na minha. Mas a partir do momento que ele desce em cima de mim, a minha consciência me obrigaria a falar para a minha irmã. Não sei. Quando ficasse bem claro que ele me deu uma cantada. Sim, entendi. Porque às vezes o homem é cabido, você é homem, você sabe disso. O homem dá um elogio, entendeu? Que é o começo. Aí do elogio, ele já vai pisando devagar. Tem que aprofundar mais forte, que a mulher perde em si, ele dá a cantada. Você sabe disso, né? Sim. Então eu faria assim, se ele der uma cantada em mim, eu falo aqui para a minha irmã com certeza. Se eu não sabia disso, se eu não sabia disso, fiquei sabendo agora. Espera aí, me explica direito, que eu quero aprender esse negócio, se é que eu não sei. Quer dizer assim, o homem joga um elogio. É. Aí acontece o quê? Ele vê com quem ele está dando o elogio. Ou seja, eu vou dar um elogio se ela se abrir, se ela der entrada, eu dou a cantada. Entendeu? O homem joga a semente, ele semeia. É, um elogio, uma... Se você hoje está mais bonito, essas coisas... O homem joga a semente, se ele perceber que está germinando, ele vai adubando. Exatamente. Entendeu? Quanto ao fato dele ser outra, ela vê ele com outra, eu acredito que ela não deve estar lá não. Entendeu? Sim. Porque, você sabe como é o homem, né? O casamento, se durar anos e anos, com certeza, o homem dá a puladinha de cerca. Entendeu? Sim. Se ela falar, ele pode acabar deixar pra lá, mas lá na frente ele dá outra puladinha. E aí, ela vai ficar sempre entrando em atrito com a irmã. Entendeu? Eu penso assim. Obrigado, querida, pela sua opinião. Nada, é um prazer. Tem um homem ouvinte que está anotando, essa observação que ela fez aí, né? O homem semeia, joga lá a semente, a semente dela viu, aí observa a reação da mulher, né? Se for positivo, ele investe. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Sandra. Sandra, de onde? Alva Parnamica. Você tem irmã, você tem irmã, você tem irmã, Sim. Hein? Sim, sim. Casada? Sim, casada. Mas, se por acaso, acontecesse com você o que está acontecendo com essa amiga, de você saber que sua irmã está sendo enganada, você contaria pra ela ou não? Mesmo arriscando acabar o casamento dela? Mesmo arriscando. porque é a decisão que a gente pode ter, é a Débora. Agora, nesse caso, que a gente está contando aqui, ela disse, já deu umas dicas pra irmã, e a irmã disse que ela deixasse quieta e tal. E agora surgiu essa novidade do cunhado fazer um elogio, né? Um galanteio meio pesado, né? Porque você veja, Sandra, o cara chegar pra cunhada e dizer assim, olha, se eu soubesse que você ia ficar gostosona assim, eu não tenho escolhido sua irmã. Isso é uma cantada violenta, né? Com certeza, eu não escutei desde essa mês, mas nessa situação que você está falando, eu com certeza falaria, por causa da relação que eu tenho com a minha irmã. Sim, eu estou entendendo. Você está falando em função da sua relação com a sua irmã. Exato, eu jamais gostaria de dizer, minha irmã sempre traída, enganada. Se ela não se visitasse, aí sim, teria um problema dela, mas eu gostaria, eu teria certeza que eu teria feito em meu papel. Tá certo. Obrigado, Sandra. Roto para o final de semana para você, já vou aqui para a outra linha, às 10h47, alô. Oh, que pena, a linha caiu. A linha caiu, mas vamos ver se a gente tem tempo de atender mais alguém no 4006-6180 ou no 4006-6185. Eu acho que, por mais que você tenha preocupação com o seu parente, é preciso uma certa distância para que o seu parente consiga ter autonomia para resolver a sua vida. E uma coisa que muitas mulheres não sabem, não é toda vez que a mulher gosta de receber uma notícia dessa. Tem coisas que a gente prefere não ouvir. e às vezes uma amiga liga, na boa intenção, ó, fulana, o teu marido está com rolo no trabalho dele lá, com a menina lá e tal. Aí a amiga diz isso naquele coleguismo, naquele companheirismo e às vezes não sabe o mal que está fazendo a colega, né? Alô? Oi, bom dia. Quem fala? Oi. Pode falar, querida. Eu quero falar que eu vou falar. a irmã não quer saber. Não é que ela está dizendo a minha irmã, a irmã diz que não quer saber. E ela está continuando a dizer, ela quer destruir esse casamento. E tem um seguinte, essa história que o cunhado deu em cima dela, eu acho que ela não é que está se propondo a isso. Eu acho que ela está pedindo esse casamento e está indo cair na grande não é sim. Não dá exato de homem como ela não é. Você acha que, aqui para nós, você acha que no fundo, no fundo, essa moça pode ter gostado dessa cantada? com certeza, porque ela está assistindo tanto em destruir esse casamento, eu não contaria nenhuma igual eu tenho uma filha única. E eu disse, mamãe, às vezes, mamãe, se você for lá no bolo, você não tem coleghinha me dizer. E eu estou calada, eu não digo nada. Sim. Mas eu não vou dizer nunca, porque esse é um assunto de destruir. Você não diria? Não, nem a minha filha. Nem a sua filha. Puxa, tá bom, querida, obrigado, viu? Ela acha estar se cedendo nessa preocupação com a vida conjugal da irmã. Alô, bom dia. Oi, Duarte. Judite, como é que vai, querida? E você, o que é que você diria de uma situação dessa? Você saber de um segredo, você conta ou não conta? Duarte, eu só podia contar se ele fosse um homem assim que batesse na minha irmã e não deixasse as coisas dentro de casa e fosse da outra mulher, né? mas só porque eu via ele conversando com outra mulher, quando eu encontrar sozinha com ele, aí eu ia dizer pra ele, ó, preste atenção, se você não quer mais minha irmã, você procura dizer a ela que não está gostando mais dela e tudo, arruma a sua pacote e vai morar com aquela lá. Mas não fica fazendo isso, principalmente quando eu ver outra vez, aí eu vou dizer na sua cara, quando você chegar em casa, o que você está fazendo. mas se está tudo bem, só deu uma puladinha de cerca aqui, outra colada, porque tem homem que tem muita quintura, né? Assim como tem mulher também que tem muita quintura, aí vai que essas quinturas se juntam e abaixam o fogo pra lá, e deixa dar uma cheia de filho pra cá e pronto. E não adianta o povo de um ditado assim, entre homem e mulher, ninguém mete a colher, não é? É. Duarte, quando eles vêem que não está dando certo, eles nem desmancham como começou, eu mesmo não quero me meter em vida de ninguém, não, principalmente esse negócio assim, a dois. Obrigada, Duarte, bom final de semana, Deus abençoe. Para você também, um abraço, querida. Bom final de você fala de onde? Da que ligação. Certo. E então? Eduardo, eu acharia que ela dizia chamar ele e dizer se você der uma cantada, porque você der uma cantada na frente da minha irmã, porque se você está dando essa cantada e você seja homem, fale na frente da minha irmã, porque se eu for falar para ela, ela vai dizer que talvez eu esteja interessada em você. Então, vai ser assim, eu não ia contar a minha irmã não, mas eu ia falar para ele, chamar ele a atenção, e dizer que ele devia ter falado na frente da irmã dela, para ela saber por ele mesmo. Eu acharia que o melhor que ela faria era isso, porque dá a entender que ela está se achando a última catatola, a mulher mais bonita do que a troca irmã. É, cortejada pelo cunhado, né, e tal. Exatamente, aí, eu acho que aí tem coisa, viu? Tá certo. Tá. Obrigado, querida. Tá, lá, lá, lá. Vocês têm o sexto, sétimo, oitavo e o nono sentido, essa aqui é a verdade, hein? E nós, homens, não tem nem cinco, pelo menos o nosso não funciona direito. É, às dez e cinquenta e dois, deixa eu encontrar mais tempo aqui para mais uma ligação. Alô, bom dia. Alô, Dione, tudo bem, Dione? Tudo bom, Dione? E então, você faria o que nesse caso? Dione, eu não contaria. Você falou aí na questão do limite, né? Até onde alguém pode interferir na vida de um casal, né? Eu acho que, e no caso, se ela já sabe que a irmã não está nem aí para isso, por que ela está ainda se importando com isso? Enquanto a cantada, cantadas são cantadas, ele pediu, ela não deu, imagina, deixa para lá. É, faz parte da vida, né? É, faz parte. Alisou o ego dela, a vida segue, pode. Ela não conta, deixa a irmã dela viver o casamento dela. Obrigado, Dione, bom final de semana. É, eu acho que quando você se preocupa demais com uma coisa, é porque tem alguma coisa. Ninguém se preocupa demais, demais, demais com alguma coisa por acaso. Você pode fazer uma avaliação da sua vida, das coisas com as quais você se preocupou até hoje. aquelas coisas que chamaram mais a sua atenção, é porque elas tinham muito a ver com você. Tá? Você tem dezenas de parentes, é, tem, hoje não mais, mas antigamente era normal você ter oito irmãos, nove irmãos, dez irmãos. Aí você cisma com um, aí você encasqueta com aquele irmão, você pega na pele daquele irmão, aquele irmão, aquela irmã casa, você vai atrás. não é por acaso que no meio de dezenas de pessoas você escolha uma pra ficar, né? Em meio a dezenas de assuntos, a minha santa avózinha que adorava ditados populares tinha um deles que ela era assim, quem disso cuida disso usa. Quando você vê uma pessoa falando muito num assunto, é porque aquele assunto interessa a pessoa. Lógico, isso é lógica, isso não é um isso não é uma suposição, isso não é um palpite, não é? Do que você tanto fala daquilo que tem muito a ver com você. Por exemplo, você gosta de futebol? Não, então você fala pouco de futebol. Você gosta muito de futebol? Você vai falar de futebol quase todo dia. Você gosta de mulher? O seu assunto preferido vai ser mulher. Você gosta de homem? O seu assunto preferido é homem. Por exemplo, está aqui o celular. você é hétero. Qual a imagem que mais interessa num celular? De uma mulher. Se um colega mandar para você um retrato de uma mulher coisada, você pode até dar uma de santo, mas você olha. Então, é assim, principalmente o homem, o homem é visual, a mulher é mais auditiva. O negócio da mulher é mais ouvir. A mulher ouve mais do que vê com relação a essa questão da conquista. O homem é mais visual. Então, se você está muito preocupado com a sua irmã, com o casamento da sua irmã, com o marido da sua irmã, você tem que fazer uma avaliação interior e tentar descobrir em você por que a vida da sua irmã lhe importa tanto. A sua irmã já disse a você que deixasse isso quieto, que não queria saber de conversa do marido lá fora. Então, sua irmã está bem, minha querida. Sua irmã está bem com o companheiro dela. senão ela tinha jogado o farofa no ventilador, rodado a baiana, quem é essa outra, quero saber. Não, ela disse, mulher, deixa essa coisa para lá, não quero saber disso. Está certo? Então, o conselho que eu lhe dou, parecido com o do amigo nosso lá da Zona Norte que ligou também, o Azeel, é o seguinte, arranje algo mais interessante para você se preocupar na vida, não necessariamente o namorado, isso aí é um problema pessoal seu, eu não vou sugerir para ninguém que arranje namorado. mas assim, arranje algo importante para você se interessar que aí o interesse pela vida da sua irmã vai diminuir, tá? Isso é lógico, tá bom? E nós voltamos na segunda com a procura da felicidade. Essa parte da minha vida, essa pequena parte, chama-se felicidade. Estamos apresentando com Duarte Júnior. Oferecimento Esmalte e Dote, o esmalte que acompanha você. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, na Rádio Dote. Ok, Esmalte e Dote, da cor dos seus sonhos. Com a linha de Esmalte e Dote, você faz sucesso por onde você for, nesse final de semana, né, as nossas amigas manicures estão, né, com seus salões lotados e capricha aí no Esmalte e Dote. Agora, você pode caprichar também nas vendas. Você que tem um armarinho, uma perfumaria, um mercadinho, você pode vender Esmalte e Dote. Você liga para a Armazém Paulino, 3421-1341, 3421-1341, ou, você vai na perfumaria Dois Irmãos, ali na Avenida 10, tá? Ali pertinho do Shopping 10, e lá você encontra também Esmalte e Dote. Você pode ligar também, 3223-1001, 3223-1001. Esmalte e Dote, da cor dos seus sonhos. E agora tem futebol, tem Ivan Nunes em cima do lance. Rádio Lama, Futebol! Rádio Lama! Ok, são 11 horas e 9 minutos, e agora, para você que nasceu em 20 de junho, vem aí o dia em que você nasceu. Parabenizando, vó Helena, lá em Estremóis, mãe de Francisquinho, né, Francisquinho de Bel, lá de Barcelona também, alô Bel em Barcelona, e alô vó, vó Helena, vó Helena aí, em Estremóis, tá? Muitas felicidades, muitos, muitos anos de vida, é o que desejam, né, todos os seus familiares, que não são poucos, tá? E também o nosso, nosso querido, Marco Brito, Marco Brito, tá aniversariando hoje também, Marco, parabéns pra você, tá? Muitas felicidades, muitos anos de vida também, pra você. Os nascidos em 20 de junho, são capazes de suscitar emoções fortes, fazendo com que os outros se manifestem. Pessoas excepcionais, nascidas nesse dia, podem até mesmo experimentar ou permitir que os demais experimentem uma perda de orientação racional, ou um estado exacerbado. Esse estado, em casos extremos, pode ser de transe, êxtase, ou mesmo de histeria. Poderes de percepção extrasensorial, paranormais e de premonição, não são incomuns, entre os nascidos em 20 de junho. Na verdade, os nascidos nesse dia, precisam resguardar sua racionalidade. Devem, periodicamente, examinar sua lógica, pois se ela foi empregada para finalidades puramente emocionais, talvez não seja nada razoável. Embora os nascidos em 20 de junho, sejam ultra sensíveis à emoção, nem sempre são sensíveis às preocupações dos outros, em um dado momento. Assim, é importante que trabalhem, para aperfeiçoar neles mesmos as simples qualidades humanas da gentileza, consideração e aceitação, e ao mesmo tempo reduzir as causas básicas do ciúme, da raiva ou da inveja. Os nascidos em 20 de junho, precisam aprender a expressar suas emoções de maneira espontânea, mas moderada, e a cultivar a calma, interna, ou externamente. O show de notícias agora ao vivo, para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Ladrões roubaram... Agora me lembrei do professor Raimundo, nas suas, né, brilhantes disputas com o Rolando Lero. Roubaram a ré? Ré? Ré o que, Jonas? Jonas Santos. Ladrões roubaram uma retroescavadeira, de seis toneladas. Está pensando que é brincadeira, meu amigo? O desaparecimento de um trator, uma retroescavadeira, surpreendeu um técnico de edificações, nesta sexta-feira, ontem, na BR-101. O proprietário da retroescavadeira, José Diniz, prestou queixa de furto na delegacia de plantão da Zona Sul. Você imagina, o Estadão chega, né, o rapaz da delegacia atende, né, o policial civil, é o quê? É, eu quero aqui denunciar um furto. Muito bem, não é o seu nome? É o nome, José Diniz. O senhor, levaram o quê do senhor? Uma retroescavadeira. Aí o rapaz perguntou, a bicha é pesada? É. Seis toneladas. Mas, levaram em cima de alguma carreta? Não. O cara saiu dirigindo. Não. Não é possível. Estava travada, estava, ela estava com a trava e todo o sistema de segurança acionado. sete toneladas. Eu disse seis? Coloca aí mais uma. Sete toneladas. Essa foi de tirar as cartas pela cabeça. A retroescavadeira fica estacionada na BR-101 para locação. O trator foi visto por comerciantes que trabalham no local por volta das cinco da tarde. Um comerciante disse que chegaram dois homens num carro e perguntaram se ele sabia quanto era o aluguel da retroescavadeira. Depois, os dois homens deixaram o local e quando o proprietário foi ver cadê a retroescavadeira que estava aqui? O pessoal falou, não sei. Tem uma retroescavadeira aí? Tinha. Pesa quanto? Sete toneladas. Toneladas. Travada? Travada. Todo o sistema de segurança acionado. Sabe quanto custa a bichinha? 230 mil reais. Agora eu vou falar um negócio para você. Como é que o camarada consegue esconder uma retroescavadeira? Se alguém puder souber explicar, liga para nós aqui. Você sabe de tudo no Manhã da Globo. E agora cuidando de você, a dica de saúde do Manhã da Globo. Manhã da Globo. Cuidando de você. Olha, alguns ouvintes me ligaram e não é repetição de assunto por falta de assunto de forma nenhuma. porque nós temos aqui centenas de assuntos de pesquisas sobre saúde, sobre alimentação, enfim. Mas é porque o tema realmente é muito sério e nós estamos aqui para atender a vocês. Então, alguns ouvintes me ligaram. Essa semana eu já falei sobre depressão. Mas foram tantas ligações, tantos e-mails, porque o que as pessoas querem saber, basicamente, é o seguinte. Existem gatilhos, vamos usar esse termo, há gatilhos que são sinais de detonação da depressão. Ou seja, eu poderia numerar aqui pelo menos uma meia dúzia de sinais que significam que você está caminhando para um processo depressivo. existem e eu vou falar aqui para você. Primeiro, deixa eu falar que a depressão é uma doença que afeta milhões de pessoas de todas as idades, gêneros e etnias. claro, há um perfil mais favorável à depressão, sexo feminino, jovens, mas, de certo modo, a depressão é democrática com relação à idade, gênero, etnia. Não há uma faixa etária que se possa dizer, não, essa aqui não terá depressão, ou essa etnia, enfim. embora o risco de ter depressão seja maior entre as pessoas com histórico da doença na família, e aqui nós vemos o que? Um fator hereditário, maus hábitos comportamentais como dormir pouco e cultivar pensamentos negativos também podem favorecer uma crise ou agravar ainda mais um quadro já em desenvolvimento. Adotar atitudes mais saudáveis protegem seu corpo, contra os sintomas da depressão, mas é preciso buscar tratamento depois que a doença se instala. Inclusive, essa aqui é a opinião do psiquiatra Ricardo Alberto Moreno, que é professor doutor do Instituto de Psiquiatria da USP. Um dos principais problemas de quem sofre com essa doença é acreditar que ela vai desaparecer por conta própria ou assumir que o mal-estar é permanente e faz parte da personalidade. Nada disso. Se você apresentar ao menos um dos sinais ligados a seguir e achar que ele tem prejudicado a sua rotina, aproveite para procurar um especialista. Então, vamos lá. Gatilhos para o aparecimento da depressão. Vou começar com dormir pouco. A falta de sono é um dos gatilhos para o aparecimento da depressão. O organismo é regido pelo claro e pelo escuro, ou seja, dia e noite. Assim, do ponto de vista biológico, você está programado para a realização de atividades no período diurno e para o repouso no período noturno. Inverter essa ordem ou reduzir o tempo que deveria ser destinado ao sono provoca desequilíbrios físicos e psicológicos. Cuidado você que trabalha à noite e vai para casa dormindo e manhã. Enquanto dorme, o corpo libera hormônios, a atividade cerebral sofre alterações, a temperatura varia para permitir um bom desempenho das tarefas ao acordar, interromper esse ciclo, portanto, pode afetar o metabolismo como um todo e servir de gatilho à depressão. O cuidado especial deve ficar por conta dos mais jovens. Com a rotina tão agitada e diante de tantos estímulos como celular, computador e televisão, o sono tem sido deixado em segundo plano. E um detalhe importante sobre o sono, você deve dormir totalmente no escuro. Essa história de deixar a luz do corredor acesa, a luz não sei das contas, um abajur, nada. Olha, tem que ser escuridão total. Sabe aquela escuridão que você põe a mão assim perto do olho e não vê nada? Aquela luzinha do stand-by da TV, do equipamento da TV a cabo, qualquer luzinha, seu cérebro acusa. E no determinado momento da noite, você acorda porque o seu cérebro pensou que já havia amanhecido o dia. Então, dormir bem é dormir no escuro total, escuro absoluto. Se você tem medo de dormir no escuro, tem que fazer um tratamento que vai estar prejudicando a sua vida. Outro gatilho é, que aí tem a ver também com sono, é a insônia. Aí já não é questão de dormir pouco, insônia é outro problema mais sério ainda. Porque além de favorecer a depressão, por privar o corpo do tempo do descanso necessário para a realização de diversos processos fisiológicos, a insônia por si só está ligada a problemas orgânicos ou psíquicos. As duas principais causas da dificuldade de pegar no sono são produção inadequada de serotonina, substância química que permite a transmissão de informações entre os neurônios e o estresse. tá? Então, outro gatilho para a depressão, vá acompanhando aí, por favor, é, você tem que ter cuidado com isso, esse é o terceiro sinal que eu vou passar para você aqui. O terceiro sinal que a gente pode chamar de terceiro gatilho para a depressão. sofrimento antecipado. Atenção, você que sofre por antecipação. Né? Você é torcedor, o seu time vai jogar, ABC vai jogar hoje, né, lá na Bahia, quatro da tarde, lá no Barradão. Aí você é torcedor do ABC, o ABC não anda bem aqui, o ABC só vai contra o Vitória, né? O ABC só está ganhando lá fora, aí você já está sofrendo hoje com medo do ABC não vencer hoje. Então, você que sofre por antecipação pode precipitar um quadro de depressão. Tá? Pois é. Então, momentos de ansiedade e de estresse não são restritos a uma ou outra pessoa, mas passa por isso com frequência a cultivar pensamentos pessimistas sobre o futuro, pode favorecer o desenvolvimento da doença. pessoas com essa característica costumam ser insatisfeitas e nem sempre aproveitam plenamente a ocasião de prazer. Você está no domingo, né, na beira da praia, numa barraca, tomando a sua cerveja com, comendo lá um espetinho, lá de churrasco, e você está preocupado na segunda-feira que tem trabalho cedo e você ainda tem um negócio muito sério para resolver no outro dia. Pronto, aí a sua praia já foi com espaço. Então, você que sofre por antecipação, lamentavelmente, você é um candidato a um processo depressivo. Isso não significa dizer que você vai ficar depressivo por causa disso, tá, pessoal? Não é isso que a gente está falando. Mas são sintomas, não é bom, ninguém consegue viver assim, né? Se você viver angustiado com o amanhã, não vive o hoje. Outro gatilho é a perda de apetite. Comer não é apenas uma forma de repor as energias perdidas ao longo do dia. O hábito também está associado à sensação de prazer proporcionada pelo sabor e pela temperatura dos alimentos. Quem começa a entrar em um quadro depressivo, entretanto, deixa de sentir esse prazer, o que afeta diretamente seu apetite. São raros os casos em que o paciente passa a sentir mais fome, já que a comida não ameniza sua insatisfação. Então, a perda de apetite é um traço característico, mas a pessoa em depressão não se sente motivado a fazer nada daquilo que fazia anteriormente. Então, você veja, comer deixa de ser um prazer, passa a ser até um sofrimento. Quem está obeso sabe disso, o obeso come e se sente culpado. Come e se sente culpado. Come porque tem que comer, mas por ele, se dependesse dele, o prazer do comer já estaria fora da sua vida. Outro, atenção, hein? Você que tem mania de perfeição, perfeccionismo, querer as coisas do seu jeito e se apegar aos detalhes mais singelos pode não ser problema, mas quando se torna uma compulsão ou obsessão, pode favorecer a depressão. Uma pessoa escrava do perfeccionismo sofre quando o seu planejamento não dá certo ou não fica no mínimo de acordo com o esperado. A constante frustração de quem estabelece metas mais altas do que pode alcançar não é saudável. Você deve ser criterioso com o que faz e ver o fracasso como um aprendizado e não como um problema. então anote aí outro gatilho que pode ser um sinal pode ser um aviso de que vem por aí um processo depressivo. Eu vou citar aqui mais um que eu quero citar pelo menos meia dúzia variação de humor. Você conhece alguém no seu trabalho nas suas relações sociais na sua família que uma hora está alegre feliz contando vantagem outra hora está macambuzo moribundo todos os trantornos depressivos são caracterizados por variações de humor. Na maior parte dos casos o indivíduo permanece em um estado de tristeza constante. Quer dizer esse indivíduo geralmente ele é mais triste do que alegre mas no caso da depressão bipolar há oscilações entre os estados de tristeza e euforia. O diagnóstico de depressão ganha força quando as areiações se tornam persistentes e duram mais ou menos mais de 15 dias. Você está triste 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 reclama nem nada presta todo mundo ainda daqui a pouco você está alegre feliz satisfeito fazendo plano daqui a pouco fica triste de novo apenas em uma consulta com o profissional é possível definir se as alterações de humor são normais ou se tornaram uma patologia se tornaram doentia todos sofremos mudança de humor ao longo do dia lógico né ninguém vai virar uma hiena ficar rindo o dia todo mas quando isso começa a se tornar um fato limitante ou seja começa a impedir a realização das tarefas rotineiras então o quadro precisa de tratamento tá se não mexe com você tudo bem agora começa a mexer com o seu trabalho aí está lhe causando prejuízos né no seu desenvolvimento no seu desempenho no seu dia a dia e pra terminar me permita citar aqui pra você mais um sinal que pode indicar um processo depressivo solidão preste atenção a solidão se torna um problema quando repercute no desenvolvimento social ou profissional se você está me ouvindo agora nesse momento sozinho numa casa num apartamento numa praia e você está bem não se preocupe com isso você está convivendo bem com a solidão não está provocando nada em você então não precisa tomar remédio pra método não você vive a sua vida sozinho problema seu não tem nada a ver com isso agora se essa solidão está lhe causando prejuízos aí é um problema algumas pessoas gostam de ficar sozinhas e conseguem tornar esses momentos produtivos o que não caracteriza problema algum como eu falei o quadro muda quando você evita situações por precisar interagir ou achar que a segurança do isolamento é sempre melhor do que a insegurança que ele pode sentir no meio social tá o comportamento é uma armadilha para depressão e precisa de tratamento tá certo então preste atenção a esses sintomas porque se você tiver com dois ou três desses sintomas pode ser tá certo isso aqui não é um diagnóstico só o especialista pode fazer isso pode ser sintoma de que você está caminhando para um processo depressivo ok e segunda-feira tem mais cuidando de você dicas de saúde do Manhã da Globo estamos apresentando do Duarte Júnior Rádio Globo show de notícias mais uma para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo ok são 11 horas e 32 minutos repetindo aqui o pessoal está ligando o nosso e-mail para você mandar a sua história mandar seu comentário Duarte J.R. depois Júnior por extenso arroba gmail.com minúsculo viu Duarte J.R. depois Júnior arroba gmail.com pessoal os ônibus não vão parar segunda-feira tá na página do Face do Cintro Sindicato dos Odoviários consta que você sabe que dia 18 após uma assembleia pública realizada no prédio do Cintro foi aprovado indicativo de greve nós divulgamos isso ontem né onde os ônibus iriam circular com frota de emergência de 30% a partir de segunda-feira que vem depois de amanhã dia 22 aí eu dizia ontem de manhã que poderia haver mudanças porque nós tínhamos ainda toda sexta-feira pela frente e aí ontem à tarde na página oficial do Facebook do Cintro RN o informativo compartilhava uma informação inesperada segunda publicação na próxima segunda-feira dia 22 o Cintro RN terá uma nova rodada de negociação entre rodoviários e empresários e o sistema de transporte de passageiros por ônibus e Natal circulará normalmente sem nenhuma alteração tá é e após as negociações previstas para acontecer na segunda tá é não seja do interesse da categoria os mesmos tomarão as devidas providências não entendi muito essa parte aqui final né deixa eu repetir aqui pra ver se meus neurônios tico e teco entendem isso aqui após as negociações previstas para acontecer nesta segunda não seja do interesse da categoria isso aqui tá mal resolvido tá mal reeditado eu acho que ele quer dizer o seguinte se as negociações se as negociações não agradarem a categoria a categoria tomará outras providências mas isso na segunda né então o que nós temos no momento que está no facebook do cinto é que segunda feira não amanheceremos a segunda com os ônibus em greve tá então como amanhã é domingo não sei o que poderia acontecer amanhã de diferente que pudesse mudar isso aqui né porque no domingo geralmente não há reunião entre cinto e empresário e STTU e não sei lá das contas né então eu estou passando pra você a última informação que tenho com relação a isso agora se mais tarde surgir uma nova informação aí a gente não pode fazer nada a gente não tem como né controlar né qualquer mudança de atitude de um sindicato tá certo isso aqui essa informação foi de poucas horas atrás é tá aí então você sabe de tudo no Manhã da Globo olha no Cidadão Globo cano quebrado da Caerne na rua São Rufino no Pajussara 2 há 25 dias tá atenção Caerne o pessoal da rua São Rufino já está fazendo uma vaquinha um não estão comprando a farinha de trigo outro com pano de açúcar uma outra amiga nossa lá vai comprar margarina vão fazer um bolo pra comemorar um mês de aniversário do cano do cano quebrado é o funcionário já foi lá da Caerne já notificou e até agora nada e um ouvinte Fátima do Santarém também em Zona Norte disse que foi indignada ontem ela foi ela foi no Onofre receber um ecocardiograma você sabe que essas chapas né se chamava antigamente chapa de raio-x né recomenda-se você não ficar manuseando que é pra o resultado não perder a qualidade na hora que o médico for visualizar aí ela recebeu o resultado das mãos da de um funcionário do Onofre só o resultado sem nada aí ela disse querida você poderia colocar no envelope a moça disse não posso mas por que você não pode? porque não tem então ela disse que lá no Onofre estariam não sei se ainda estão entregando resultados fora do envelope porque não tem é brincadeira aí ela foi a papelaria comprou custa 30 centavos ela veio aqui nesse prédio da saúde aqui na Deodoro sabe onde é Jonas? aqui quase enfrenta a catedral lá também está faltando envelope então se você for buscar radiografia ultrassonografia ecocardiograma você de preferência faça o favor você mesmo leva o envelope é porque trazer envelope na mão manuseando o bicho pode dar problema na hora do médico fazer avaliação é a situação que nós nos encontramos e aí você pega a constituição está lá dizendo a constituição é uma coisa maravilhosa a constituição é um negócio no Brasil pelo menos é uma coisa romântica primeiro que diz que todos são iguais perante a lei dá vontade de rir né diz que todos tem direito tem direito a isso aquilo e aquilo inclusive a que? saúde a constituição brasileira é acima de tudo um livro romântico eu pelo menos fico muito emocionado quando as vezes eu leio alguma coisa da constituição eu não sou muito de ler constituição na verdade eu não sou eu sou relaxado como qualquer brasileiro o brasileiro é um relaxado né o brasileiro não sabe de constituição não sabe de código de nada o brasileiro não lê nada o cara declara imposto de renda não lê o que é que a receita está querendo o brasileiro não lê bula de remédio o brasileiro não lê o cara compra um carro assina lá 200 papéis para financiar o carro em 200 anos ele não lê nada o brasileiro não confere troco o brasileiro é nós somos um povo relaxado a verdade é essa é verdade vamos para o telefone alô quem fala é eu Maria José da Redinha sim meu filho será que no Correio está faltando envelope também não tem essa informação amor fatura do dia 5 até agora Correio não está passando aqui na nossa rua ele na Redinha está sem Correio é pode pode não estar faltando envelope pode estar faltando carteiro né pode ser né procura ver isso aí porque vai ter gente aqui aperreada desde o dia 5 esperando fatura da Oi não chega eu como sou apavorada já liguei para Oi vou mandar e outra que vencia dia 12 até agora não chegou não chega a correspondência nenhuma vou pagar com multa sem ter culpa sem ter culpa né é agora eu usei a cabeça eu liguei logo para Oi né aí liguei para o Carrefour também Carrefour mandou ir pagar lá tudo bem a Oi vai mandar outra e outras coisas e as pessoas que não sabem se mexer é verdade está todo mundo aqui aperreado na Redinha principalmente do meu conhecimento a rua do Cruzeiro todinha ninguém recebeu nada ok Maria José bom final de semana para você e pensar que os Correios sempre estiveram ali entre as instituições de maior credibilidade no Brasil chegou a ser até a primeira tá já ganhou até de religião Correio na situação dessa Alô bom dia bom dia Oi quem fala é o seu Raimundo Oi amigo pode falar eu queria dar uma ajuda aí a você no sentido de você disse assim mais ou menos mas muita gente não vai entender essa questão dos transportes aí não vai já a última forma talvez não eles não entrem em greve mas se por acaso você abre uma janela aí diga também para o povo vocês não são culpados se por acaso eles entrarem porque eles são assim de momento realizado quando querem aí o povo que já tem ido logo aí depois diz Duarte não disse que mas aí explica não eu estou dizendo que no começo não vai ter mas durante o dia podem até mudar porque eles são imprevisíveis era só isso para não tomar seu tempo obrigado amigo gostei esse ligou para me defender olha aí realmente tem razão vai segunda-feira a população Duarte Júnior Duarte Júnior falou que não parava não não sou eu que estou dizendo pessoal tem toda razão Raimundo e tem mais um detalhe viu Raimundo com Júnior Rodoviário voltando ao sindicato menino Júnior Rodoviário vai querer mostrar serviço meu amigo Júnior Rodoviário já se agarrou nesse sindicato não sei quantos anos foi vereador estava doido para voltar para o sindicato pois não é que Júnior Rodoviário conseguiu menina vou falar um negócio para você eu acho que Júnior Rodoviário vai querer mostrar serviço eu posso até estar enganado alô eu não queria me identificar não pois não aqui no posto do Pajussara eu tinha recebido uns anos preventivos aí quando eu fui a meta passou a fumada para receber no próprio posto aí quando eu cheguei na farmacinha lá fui receber a moça me deu a fumada e aquele canudo sem nada eu achei errado porque não veio nem nada esbalado eu disse quem é desse jeito ela disse se eu não levar uma sacolinha um negócio para botar tinha vindo com o canudo e a fumada isso não é para vir em uma caixinha não? vem não aí a fumada se encaixa e o canudo sabe eu achei aquilo é verdade até constrangedor é demais é o canudo que ela está falando é um aplicador eu achei pois é um aplicador tá bom querida obrigado pela sua participação deixa eu completar o que você está falando é assim como é remédio para distribuição gratuita o governo brasileiro por certo não quer ter a despesa de comprar no laboratório um remédio que venha com a caixa é isso que eu entendi? aliás será que eu entendi bem? me pareceu isso né um medicamento de uso íntimo que vem com o aplicador você receber fora da caixa o governo está economizando quanto centavo por caixa é? é isso que eu entendi alô? bom dia Duarte oi quem fala? é Cândida muito bem pode falar Duarte sobre os ônibus eu vim ontem no ônibus aqui do Estremói por sinal lotado porque aqui ninguém respeita o usuário e também o usuário também não faz nada aqui no Estremói e o motorista me confirmou que terça-feira eles vão entrar em greve é e disse que pediu mais a população fizesse alguma coisa ou mobilizasse porque a empresa não está nem aí para o usuário sabe o que eles disseram? sim que nessa reunião que houve que eles pediram mais um ônibus para o Estremói os próprios motoristas vendo a situação que vive aqui a usuário eles disseram assim ah lá eles andam muito de alternativa não estão nem aí Duarte para a gente viu? tá bom querido obrigado pela sua informação eu já tinha exibido a informação de que a parada ia ser terça-feira mas eu não quero me atropelar aqui a informação porque eles estão dizendo que segunda-feira vão sentar e conversar de novo tá? é então então vamos deixar a coisa da seguinte maneira até pela credibilidade que nós temos graças a Deus a nossa credibilidade agradeço a Deus mais uma vez é tão grande o Levi tá aqui de prova quando chega pagamento pagamento do Estado Prefeitura INSS a população ligada pra casa sabe o que a população diz? eu quero que Duarte diga se o pagamento é hoje ou não é eu quero que ele diga aí a gente fala assim não tem uma tabela não, eu não quero saber da tabela eu quero que ele diga eu fico muito feliz por isso porque não é fácil conseguir credibilidade no mundo de hoje então eu tenho muito cuidado com o que eu digo aqui então vamos deixar a cor da seguinte maneira você sabe que transporte coletivo é a espinha dorsal de um Estado como o Natal quantas milhares e milhares de pessoas vão dormir no domingo preocupado com essa informação então eu vou colocar pra você o seguinte vamos amanhecer na segunda-feira mediante uma expectativa tá certo? se você puder olha, a escola técnica de onde? tem uma escola técnica em Neópolis é como é o nome da escola hein? você pé olha eu tô sendo informado que essa escola em Neópolis já dispensou os alunos segunda pela suposição da greve você veja tá vendo? então vamos vamos combinar o seguinte vamos amanhecer segunda-feira por exemplo se você se você tem carona combine logo a sua carona tá certo? então sim vamos amanhecer segunda-feira na expectativa não vamos confiar tanto que segunda-feira vai estar tudo normal porque pode ser que não esteja tá certo? agora o que eu tô repassando aqui tá no face do cintro e a última informação de que segunda tudo normal aí vai ter uma conversa e aí pode ser depois na terça-feira não sei que dia né? dependendo da conversa poderão entrar em greve na face tá certo? mas se segunda-feira você sair de casa e você se deparar com paradas lotadas somente 30% da frota também não será novidade tá certo? deixa eu ir rapidamente aqui pra mais uma linha pra depois chamar o intervalo alô? alô, bom dia oi oi, Duarte quem fala? oi, Salete aqui do Pagissara oi, Salete pode falar Duarte, é o seguinte no Pagissara tem o distrito um distrito que faz a marcação daqueles exames pra encaminhar pras clínicas sim acontece que tem uma turma lá que vende a ficha tem um cara que ele vende de duas de duas a três vezes além de uma duas ou três fichas ele fica na filha são duas filhas no dia que tem médico pra clínico no dia que tem atendimento clínico ele marca o canto lá às vezes vem vem de uma duas dois lugares se vai pra o distrito eles tem mais outro lugar lá que eles dormem aí chego lá de cinco pra seis horas da noite e fica o resto da noite toda aí começa eu digo começa a chegar a gente depois de três quatro horas duas horas aí começa a chegar a gente aí ele eu tô na eu sou o primeiro aí mais tarde chegou a pessoa e ele diz eu sou o segundo aí ele já vendeu aquelas duas eu sou o terceiro então ele já vendeu aquelas duas da frente vendo mais a outra e daí começa a fazer zoada os caras bebem se droga na segunda-feira e segunda-feira agora fez 15 dias foi tanta bala lá empurraram o tiro nele e pegou ainda dois tiros um na barriga e outro na mão mas só de rastro foi um desbandai de gente correndo de madrugada que é de fazer medo eu moro aqui pertinho tenho medo de marcar meus exames lá e necessito e eu não sou uma mulher nova eu já tenho 73 anos e tenho que marcar meus exames por ali porque necessito e lá não é comédio SUS não se deve vender fixe eu sei não é não é legal é proibido e tá dessa maneira já pedimos ajuda a vários óculos e ainda ninguém foi atendido já falei com direção e tudo mas é uma coisa séria quero agradecer a sua participação estou me dizendo isso pra te agradecer pela audiência que você tem obrigado querida que é dado então pedimos proteção pra isso é eu quero dizer pra senhora que não é a primeira e lamentavelmente não será a última vez que eu recebo uma ligação do ouvinte dizendo que estão vendendo ficha por aí tá a senhora citou um lugar específico já recebi denúncia de não sei quantos isso me parece um assunto sem solução me parece que as autoridades não tem interesse né onde é que já se viu no atendimento público de saúde alguém ficar vendendo ficha essa pessoa já deveria ter sido presa e se arranjar alguma coisa na lei pra condená-la sei lá não sei se se é estelionato se é má eu não sei se tem um código alguma coisa pra isso mas vendedor de ficha aqui virou profissão essa que é a verdade né aí chega uma pessoa mais idosa uma pessoa mais doente mais fragilizada aí perde a vez se não tiver dinheiro pra pagar porque acaba mais novo tem disponibilidade de tempo tem saúde pode ficar marcando lugar na fila pra vender eu volto daqui a pouco no Manhã da Globo estamos apresentando com Duarte Júnior 11 horas e 55 minutos na Globo esmalte e dote da cor dos seus sonhos com a linha de esmalte e dote você faz sucesso por onde você for e você pode também fazer sucesso de vendas você liga pra armazém Paulino e você vai saber o que tem que fazer muito pouco né não precisa fazer muito é muito fácil é muito simples você ser também o vendedor de esmalte e dote aí no seu comércio anote aí 3421-1341 3421-1341 esmalte e dote da cor dos seus sonhos o viz ficou dizendo que ficha lá na central do estado do alecrim chega a custar 30 reais a pessoa foi tirar a identidade que não tá fácil né e alguém na fila ofereceu né a vaga por 30 reais vamos deixar bem claro Não é funcionário que faz isso, é pessoas de má fé que vão para a fila, guardam, entre aspas, um lugar para vender. Chega a R$ 30,00 na central do cidadão. Está faltando fiscalização, está faltando as autoridades entrarem em ação e darem um jeito de tirar de circulação, pelo menos da circulação de determinados locais, como postos de saúde, centrais do cidadão, esses atravessadores. Que terminam prejudicando a vida das pessoas. Às vezes uma pessoa de mais idade, uma dona de casa, uma pessoa com dificuldade de locomoção, uma pessoa que mora muito longe e não consegue chegar tão cedo numa central do cidadão da vida, quando chega lá se depara com um negócio desse. Pessoal, estamos terminando, porque o tempo já não nos permite mais por hoje. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 10 da manhã, com mais um Manhã na Globo. Música 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 Música